Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera! Tudo certo? TJ Na área e hoje, galera, estamos aqui pra trazer mais um vídeo. Galera, antes de começar esse vídeo, eu peço a vocês que deixem um joinha, beleza? Enquanto eu faço a entra aqui, deixa o joinha, estoura o joinha aí e compartilhe, mano. Compartilhe esse vídeo pra ajudar, beleza, mano? Às vezes o YouTube não manda pra todos os inscritos. Então se você gosta do canal, quer que o canal continue trazendo vídeo com essa frequência, compartilhe aí com seus amigos, beleza? Se inscreva aqui embaixo se você ainda não for inscrito. Se o botãozinho estiver vermelho, quer dizer que você não é inscrito. Então se inscreva aí e é nóis. Tamo junto e bora pro vídeo. Só vamos, mano. Livezinha, anima o TV todos os dias. Entra aí na casa aqui já, hein, Ted Newton. Beleza. Peguei uma bomba aqui. Entra aí na casa mais próxima. Olha o galera que tá seguindo aí, ó. Muito obrigado aí, galera. Aqui não tem nada de bom, Ted Newton. Deixa eu ver nessa casinha. Não tenho mesmo. É, realmente nessas casinhas ultimamente não tem nada bom. Mas vamos lá pra aquela outra lá. Aquela outra lá tem bastante coisa, eu acho. Aquela lá do... Uma casa tem bastante coisa. Uma casa que tem bastante coisa lá atrás. Aqui nesse lugar? Um galpãozão. Não. Um galpãozão que tem ali pra trás. Bota fé. Deixa eu pegar um devocinho aqui. Deixa eu entrar aqui nessa casa aqui, mano. Ixi, ixi, ixi. O que é isso? O que? Olha lá. O cara roubou meu loot. Rudei, não. Caralho. O caboclo roubou meu loot, velho. Pegou minha escanadora. Vocês viram isso aí como é que ele entrou, rapaziada? Sai fora, sai fora, né? Olha lá. Ele sai pegando as paradas boas e vai deixando tudo pra mim. Tudo de misera pra mim. Eu apertei... Eu não gosto de escargar, não. Eu apertei o botão errado, pô. Pelo botão errado, deixou a capa atrás, né, misera? Lógico. Já peguei de novo, né? Mochila 2 aqui, Ted, ó. Beleza. Já tenho, já. Oi. Oi. Ah, sim. Tô em casa, tô em casa já. Beleza. Eu, hein? Mo, olha o doidão pra medir a cortina. Vai. Bora, Ted, Newton. Tem silenciador aqui, quer chegar? Quero não, mano. Quero não. Quero fazer barulho na cabeça dos outros aí, ó. Eu tô sem colete, mano. Até agora. E parece que eu vi um colete em algum lugar. Fiquei, eu me lembre. Eu vi o colete em algum lugar, mas não peguei, mano. Ah, eu tô põe meu colete 3, véi. Como assim? Como assim o quê? Quase que eu gastei o bagulho de ir pra colete, sendo que eu tô com colete 3. Você é doidão, né, mano? Tem que ser, né, mano? Eu não sei onde eu deixei o colete, mano. Eu passei por um colete, eu acho. E eu pensei que eu tinha pego, mas eu não peguei. O quê? Pipoco? Aham. Nossa, capacete 3, mano. O que é isso? Aquele que você prometeu que ia me dar? O 2 tá aqui. Não, 2 eu já tenho, né, mano? Foi o 2 que eu prometi, pô. Não lembra, não? Ah, não lembro. Ó, ó o Ted onde tá, ó. Ó lá, ó. Tomando pipoco na alta. Porque meu olho tá coçando, tá? Tomando refri, mano. Vai falar que eu papei aqui, ó. Ué, tem mais. Acertei, vídeo liderado. Derrubei. Só que não é da dupla dele, não, hein, viado? Ó. Ó lá o drop, ó lá o drop. Vou lá no drop na hora. É ruim que eu não vou. Ó outro cara aqui em cima, doidão. Pode matar aí, senão é o bonzão, viado. Aí eu sou o remédio. Olha, eu te ajudei ainda pra... Te ajudei ainda pra você não falar que eu não sou um amigo ruim, entendeu? É, ok. Te ajudei aí, mano. Ah, onde que eu não vi? Esse cara aí tirou um monte de dano dele. Um monte de 17, mano. É, eu sei snipe aqui, mano. Vou pegar ela na hora, viado. Ô, Chico, aquela que você prometeu que ia me dar, tô indo. Ô, Ted. Oi. Eu deixei ele, mano. Tem um capacete ali. Sai, Ted. Sai, 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 Ted. Tá o quê, Dod? Chega aqui primeiro. Ah, tá de sacanagem, mano. Deixei o negócio pro cara ali, mano. O cara vai e rouba aí uma parada ainda, mano. É porque esse daí é o Cogubelo Supremo, né, mano? Dá uma 4x aqui. Eita, os caras estão tirando aqui. Ih, irmão. Ah, não tá tirando em você, não. Eles estão trocando tiro lá pra frente. Deixa eu dar uma sniper ali. Tem uma tira em mim. Tem que matar primeiro, hein? Matei. Ih, irmão. Ted, você é snipe aqui, Ted. Esse snipe aqui é o snipe da vitória que eu peguei, mano. Da vitória? Uhum. Snipe da vitória, ass. Snapa da vitória. Cadê os caras, Ted? Cadê os caras, mano? Sei não, mano. Eu vou recarregar minhas armas aqui, ó. Deixar tudo no esquema, tá ligado? Porque na hora que brotar um... É bom que nesse emulador eu aperto o B pra aparecer o mouse na tela, tá ligado? Não é no F1. Mais perto. Isso aqui é X, pô. X é só abaixar o dedo aqui, ó. O dedo indicador, tá ligado? Ó lá, cercado. Tô no cercado. É, mano. O cara ali correu, tá, Ted? Tá, tô pegando outro. Peguei. Peguei, Ted. Tamo junto, mano. Esse sniper aqui tira 40 de dano ainda, hein? E não é HS. Ó, mais um. Tá onde, Ted? Chegou? Já foi, já peguei. GGWP, mano. A cada 100 de dano, velho. 100? HS. Sabia não, viado. Sabia não, filho. Sabia não. Não é melhor arma, mano. Recomenda, hein, velho. Já viu o bagulho do autotune, viado? Como assim? O bagulhozinho do autotune nunca viu, não? Vi nada. Nunca viu, viado? Não. Fazer aqui pra você agora, mano. Só porque você nunca viu. Se liga. Se liga. Hum. O Ted é o papaquil. O Ted é o papaquil. Ele mata, mas só que a gente mia primeiro. Ele não tem talento nenhum. Ó. O Ted é o papaquil. O Ted é o papaquil. Ele mata, mas só que a gente mia primeiro. Ele não tem talento nenhum. Viu? Comrazinho, velho. Curtiu, né? Curtiu o autotune, né, viado? Curtiu, mano. Curtiu. Cara, na moral, Ted, dois que você matou ali foi por causa de mim, viu? Dois que você matou ali, Ted? Dois, dois, mano. Aquele primeiro lá que eu falei que eu sou seu amigo, por isso que eu miei ele primeiro. E o outro ali, mano. Pra miser, papinho. Papinho. Já era pra eu estar com cinco kills já, mano. Cinco kills, mano. Cinco kills que eu estou agora? É, porque se não fosse esses dois, você roubou de mim, mano. Quantos kills que você está aí? Estou com três. Três na raça, sozinho, mano a mano. Será que foi dois na raça? Pois é, dois na raça. Falou certo. Olha, olha como é que o Ted vai desesperations. Olha como é que ele vai desesperations. Calma, Ted. Calma, mano. Ele vai morrer, mano. Meu controle aqui, caralho. Olha ele ali, olha. Olha. Olha, tirei 23 da vida dele. Tirei 23, Ted. Aí ele, ele está em duplo ali, ó. Ixi, me deitou, mas está miado, Ted. Me deitou, mas está miado. Me deitou, mas está miado. Me revive aqui. Pode vir, pode vir, que ele vai ter que reviver o amigo dele. Eu estou atrás da pilastra aqui, ó. Pode vir, pode vir, pode vir. Olha lá ele lá. Olha lá ele lá, ó. Está miado. Está miado, está miado. Está miado. Matei ele, matei ele, matei ele primeiro. Olha aí, Eli. Calma, vou te ver. Não, amigo, é Eli, pô. Eu te reviver, rapaz. Eu sei, pô, mas quase que ele matou nós, Ted. Quase que... Escuta calma, mano. Escuta calma. Eu estava tremendo. Eu estava tremendo. Escuta calma, mano. Eu estou falando. Ted é bicho louco, vocês não acreditam, mano. Eu estou falando. Eu estava tremendo. Escuta calma. Eu estava tremendo, né? O cara estava bem... Bem coisa, viado. O cara estava com... Como é que eu posso dizer? Eu escutei alguém recarregando aqui, Ted. Acho que a gente deu muito tiro aqui, tá ligado? Vou ligar. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. É que você não tinha que ver se eu ia acabar morrendo, pô. Será? Será? Mas aí eu matei o cara, né? Por isso, né? Eu tenho que estar vivo para te salvar, né? Então. Chega aqui, Ted. Olha o high groundzão. High groundz. High groundz. Cheguei no high groundz, velho. Para trás. Chega. Dronezão ali. Vamos ver se tem alguém aqui para baixo. Qualquer coisa a gente volta para cima, né? Uhum. Eu acho que não vai fechar para nós, não. Deve fechar, mano. Deve fechar aqui para cima. Fechou. Falando. Só fecha aqui para cima, já percebeu? Sim. Vamos voltar para cima, que eu acho que embaixo eles não estão, não, viado. Estão para cá, para frente, ó. Eu estou usando o rack. Está usando o rack? Estou usando o rack. Não faz isso não, faz isso não, mano. Hack chamada habilidade. Habilidade. Habilidade.hack? É. Não, não é nem .hack. É .hack, tá ligado? Habilidade.hack? Gustavo Gama, depois eu aceito lá, mano. Salve aí, Guilherme Garcia. É nóis, mano. Estamos juntos. Muito obrigado por estar assistindo aí, viu? Vamos compartilhar aí a live aí, mano. Vamos seguir, se você ainda não segue. Cada pessoa que segue aí é uma balinha, mano. Uma balinha no corpo dos inimigos. Cada pessoa que segue. Olha lá, ó. Falei que tinha cara aqui para frente. Cadê ele? Cadê ele? Estou de snapa. 2-5-5. 2-5-5. Pode ficar tranquilo, Té. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. 2-1-0? 2-1-0. Cadê? Vai embaixo e aqui em cima. Na nossa frente. Aqui embaixo eu me atingi aqui, ó. Dei duas chapocadas na cara dele logo. Cadê, Té? Aqui embaixo. Tá aí ainda? Tá. Olha ele lá, ó. Aí, ó. Tô falando, Té. Olha lá o outro lá. Não, não, não. Té é tenso, velho. Tem um lá para baixo atirando, Té. Só quero achar um, ele. Uhum. Olha ele lá, ó. Nossa. Nossa, velho. Que cara alagado, mano. Ele morreu. Não é morreu. Morreu por gás ainda. Não, morreu para mim. Para mim, Té. Para mim. Apareceu um outro ali que morreu por gás. Não venha tirar minha glória, Té. Não venha tirar minha glória. Eita, mano. Olha o gás aí. Ai, meu Deus. Sobe aí, Té. Eita, mano. O que é isso? Que é isso? Que lagado. Ganhou. Tamo junto. Que lagado, mano. Na moral. Que lagado, mano. Que lagado. Yeah, the whispers all around, say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better, with a hands-on education. So I need a private session, if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not.